Vamos analisar agora um exemplo prático onde a adolescência pode ser uma diferença. Neste trecho de código, nós temos uma estrutura aqui que é uma partícula. Essa partícula é descrita por três brutos, cada um é um vetor. Que é a posição, sua coordenada x com z, da partícula, a sua velocidade, que é uma velocidade vetorial, e o seu vetor de aceleração. O sistema de partículas vai de alguma forma consistir com a ação e ação de partículas. E nós vamos ter um vetor, que vai estar, por exemplo, em um vetor global, que é um vetor dessa estrutura aqui. Um vetor de partículas, que é a posição de velocidade e aceleração. Bem, aqui no meu código dessa simulação, nós vamos ter aqui a ação do thread. E vejam aqui, vamos pegar este primeiro caso. A thread 0 vai fazer a leitura do vetor, da partícula 0, posição x. Ao mesmo tempo, a thread 1 vai pegar a posição x da partícula 2. A thread 3 vai pegar a posição x da partícula 3. E assim por diante. Então, imagina que quando chegamos nessa linha, todas as threads do mesmo warp vão buscar essa informação que está aqui. Só que, da forma como está escrito aqui o problema, veja que vem primeiro posição x, posição y, posição z da partícula 0. Depois, velocidade x, velocidade y, velocidade z da partícula 0. Aceleração x, y, z da partícula 0. Só depois de nove números flutuantes, vai vir o dado da partícula 1. Então, a partícula 1, a posição x da partícula 1, não é vizinha à posição x da partícula 0. E vai haver uma grande falta de coalescência dos dados aqui. Então, isso por quê? Porque eu estou arranjando minhas informações como posição, velocidade, aceleração. E até a mesma posição, é posição x, y, z, velocidade x, y, z, aceleração x, y, z. Está vendo? Completo desalinhamento de leitura. Bem, como é que nós poderíamos otimizar este tipo de cálculo? P.O., realmente, a gente está gastando muito tempo aqui. Vamos tentar otimizar aqui este código. Nós poderíamos, então, rearranjar as informações. E, ao invés de colocar posição, velocidade e aceleração para cada partícula, a gente poderia colocar posição x de todas as partículas. Depois, posição y de todas as partículas. Depois, posição z de todas as partículas. Então, a posição x da partícula 0 é vizinha à posição x da partícula 1 na memória global. E, quando as threads, a thread 0 for buscar a posição x da 0, da partícula 0, a thread 1 vai buscar a posição x da partícula 1 e esse dado vai ser vizinho. Então, todas as threads vão fazer a leitura assim, em uma única busca, para a posição x de 0 a 31. Veja como nós, simplesmente, fazendo um rearranjo das nossas informações, da forma como eu copio os dados na memória global, eu vou ter um aumento bem considerável de performance. E, quando as três asаго a posição deEstoy board tính, ação x de 40s, em звéde de um деревomen, Obrigado.